Os dois portugueses suspeitos de violação em Rijón, em Espanha, vão continuar em prisão preventiva. A decisão foi tomada por uma juíza que considera existir perigo de fuga. Os contornos do alegado crime e uma eventual fuga dos dois portugueses foram os argumentos da juíza de instrução para rejeitar o recurso apresentado pela defesa. Herr Maninclán tinha pedido que os dois jovens de 22 e 23 anos detidos desde 24 de julho em Rijón saíssem em liberdade sob o pagamento de fiança. Descontente com a decisão anunciada esta quarta-feira, o advogado espanhol considera que, quando existem dúvidas sobre os factos, sobre a autoria ou sobre a culpabilidade, o tribunal deve decidir a favor do arguido. Pela frente, há ainda mais dois recursos de libertação pendentes. No limite, uma transferência para uma cadeia em Portugal. A defesa que representa os quatro portugueses mantém a mesma tese de que a denúncia feita pelas duas jovens espanholas é falsa. Herr Maninclán alega que os seus clientes reconhecem que houve consentimento em todos os momentos para as relações sexuais, mas que a iniciativa para um encontro sexual em grupo partiu das alegadas vítimas.